Vamos lá galera, dando continuidade aqui ao nosso estudo da liderança, falamos da teoria dos traços da personalidade no nosso vídeo anterior e agora vamos para a teoria dos estilos de liderança. Pessoal, das teorias que a gente tem aqui, a teoria é mais cobrada a nível de concurso público, certo? Por quê? Porque é uma teoria que tem bastante conteúdo para ser trabalhado. O que aconteceu? Kurt Levin, um sujeito chamado Kurt Levin, ele estudou os estilos de liderança sobre dois principais aspectos, o aspecto de tarefas, ou seja, resultados, ou aspecto de relacionamento, ou seja, a relação entre os indivíduos. Então ele pegou esses quatro estilos aqui e buscou entender qual deles é mais focado nas tarefas e qual deles é mais focado nas relações. Qual deles gera mais resultado e qual deles gera maior interação entre os membros dessa equipe, certo? Então principalmente esse é o ponto que você tem que entender da teoria dos estilos de liderança. Pessoal, existem três estilos de liderança, um deles se divide em dois. O que a gente tem que entender? Obviamente o nome do estilo ou qual o estilo, qual é a ênfase desse estilo e as suas principais características. O estilo autocrático, o primeiro deles, auto, próprio, kratos, poder, significa dizer um poder amplamente centralizador. Você tem uma autoridade e um poder de decisão completamente centralizado em um membro. Normalmente no topo da cadeia hierárquica, esse membro já traz para si todas as decisões. Aqui, pessoal, se eu fosse fazer um termômetro de participação, onde em cima eu tivesse 100% de participação e embaixo eu tivesse 0%, eu estaria aqui na base desse termômetro. E é bastante cobrado em concursos esse termômetro de participação. Então no estilo autocrático, eu tenho quase zero, eu tenho 0% de participação. Você, membro da equipe, simplesmente obedece a regras. O líder manda e você obedece. O que significa dizer que no curto prazo, atente-se aqui, no curto prazo, o estilo autocrático é o estilo que dá maior produtividade. É o estilo que dá maior produtividade no curto prazo. Bastante cuidado com isso. No curto prazo é o que gera maior produtividade, segundo o autor Kurt Levin. Bom, outro estilo, o estilo democrático, demos todos, kratos, poder, se divide em dois, participativo e consultivo. O participativo, se fôssemos traçar esse mesmo termômetro, nós teríamos 100% de participação. Porque o participativo é o seguinte, a gente delibera em grupo e a deliberação do grupo é a decisão que será tomada. O participativo é o seguinte, eu pergunto pra vocês, e aí pessoal, vamos acabar a aula mais cedo? E vocês dizem sim e essa é a decisão. Um cuidado aqui, pessoal. Não significa dizer que será a decisão mais inteligente, não significa dizer que será a decisão mais inteligente, mas é a decisão do grupo, ou seja, 100% de participação. Aqui eu tenho o empoderamento da equipe. A equipe realmente tem a possibilidade de escolher os rumos da organização. E o consultivo, ele desce um pouquinho aqui no nosso termômetro de participação. Ele vem aqui pra metade. Por quê? Porque o consulto, o líder consulta, mas quem decide ainda é o líder. O líder consulta, mas quem decide ainda é o líder. Significa dizer que o poder de decisão está na mão do líder. Porém, existe uma consulta prévia da vontade do grupo. No participativo, eu consulto e a decisão do grupo é a nossa decisão. No consultivo, o líder consulta, porém, ele ainda toma a decisão. Ele simplesmente dá voz, dá voz aos membros da equipe. Mas não necessariamente segue o que os membros da equipe definem como prioridade, certo? Então, essa é a principal diferença. E o liberal, pessoal, o laissez-faire ou liberal, é dado pelo nosso autor Kurt Levin como o pior estilo. Como o pior estilo. Por quê? O liberal é uma ausência de liderança. É uma ausência da presença do líder. O líder se afasta, o líder se afasta e simplesmente você toma qualquer decisão. Como se eu saísse daqui e você ficasse assistindo aí e eu nem falasse muita coisa. Por quê? Porque a presença do líder é inexistente. O líder, ele é ausente das relações e falha nos resultados. E acaba falhando nos resultados também. Então, o laissez-faire é dado como o pior estilo. Quando a gente tiver questões que dizem ausência de coordenadas, ausência da presença do líder, a gente está falando de liberal. Quando a gente estiver falando de participação, estamos no democrático. Aí a gente toma cuidado, ampla participação, participativo. Média ou baixa participação, consultivo. E quando estivemos falando de uma decisão completamente centralizada, de um líder completamente pressionador, estaremos aqui na autocrática. Certo, pessoal? Bastante atenção a essa teoria que advém do nosso autor Kurt Levin, lá da abordagem behaviorista das abordagens da administração. Certo, pessoal? Teoria bastante cobrada. Continue com a gente que a gente vai dando continuidade com a teoria contingencial. Até mais! Legenda Adriana Zanotto